Prefeito eleito de Poção de Pedras, Francisco Piero, a solenidade e diplomação. Francisco, o que representa para vocês teatro, hoje recebendo o diploma, que ele otorga as chaves administrativas e a partir de janeiro, para administrar a sua cidade natal, Poção de Pedras? Isso é a concretização de um trabalho que foi feito desde o ano passado, que nós fomos trabalhando nesse projeto, e o projeto logrou isso, graças a Deus. Então, aqui é a concretização, o exercício democrático foi feito, foi limpo, foi coeso, nós ganhamos com maioria, isso é incontestável, e vamos trabalhar em prol de todo mundo. Obrigado.